A próxima música se chama O Grenal do Amor Um, dois, três, quatro A cabeça está no norte e os pés estão no sul As artérias são vermelhas e as veias são azuis Quem é que ganha? Quem é que perde? No Grenal do Amor No Grenal do Amor Sua paixão era tão forte Seu amor era incomum Entrou bola, saiu bola Acabou em um alvo Eu temo o do meu, mas Você quer, eu também quero Nosso caso amoroso De sabor tão saboroso Acabou no zero a zero Quem é que ganha? Quem é que perde? No Grenal do Amor No Grenal do Amor Aos 44 minutos do segundo tempo Você tirou o time de campo sem dar satisfação Posso aceler nos seus olhos o arrependimento Pedindo que eu lhe conceda uma prorrocação Por isso venha, meu rei, sem vigor Deus dá o sol de levar-te ao céu Vamos ao Grenal do Amor Celebrar o amor a granel Amor 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 Guilherde Amor 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 Amor